Tiago 4 A Falibilidade dos Projetos Humanos Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deviais dizer, se o Senhor quiser e se vivermos faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Amém.